Música Olá, o Jornal Panorama já está no ar com as informações do Parlamento Capsaba. Fique com a gente, acompanhe os nossos destaques de hoje. A deputada Luzia Toledo encaminhou o requerimento solicitando a criação de uma frente parlamentar das questões portuárias. A deputada Luzia Toledo encaminhou o requerimento solicitando a criação de uma frente parlamentar das questões portuárias. A deputada explicou as motivações para esta iniciativa. A criação da frente foi autorizada pela mesa diretora da casa. Quem me pediu foram os próprios portuários para a gente trazer para a Assembleia as nossas discussões que são feitas lá em Tramuros, lá dentro da Companhia Docos do Espírito Santo e todos os portos do Espírito Santo. E aí nós vamos trazer, vamos fazer audiências públicas para que a sociedade fique sabendo o quanto melhorou principalmente o Porto de Vitória. Porto de Vitória, hoje o nosso calado era um calado muito pequeno. E hoje nós estamos recebendo navios de grande porte porque nós conseguimos elevar o calado para 12 metros. Isso foi um avanço muito grande. Além da retroária toda que está pronta, o Porto hoje tem uma apresentação extremamente competitiva com os demais portos do país. E aí nós queremos que a sociedade acompanhe, trazer o Porto. Eu sempre falei que eu queria o Porto virado para a cidade. Ainda não conseguimos isso. Nós não viramos. Nós somos um cartão postal. Nós somos a porta para o mundo, mas não somos, não viramos o Porto para a cidade, para a população. Aí nós vamos trazer essas questões para dentro da Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, para que a sociedade conheça o quanto é importante, principalmente o Porto de Vitória, que é o cartão postal, é a entrada do Espírito Santo para o mundo. Enfim, é por isso que nós estamos criando essa frente. A indicação do deputado Dr. Hércules prevê a possibilidade de isenção fiscal na aquisição de medicamento importado para tratamento de doença rara. É uma luta nossa de muito tempo e que esse medicamento, para as pessoas que têm atrofia espinhal, muscular espinhal, é uma doença rara e é medicação de alto custo. Antes, o governo importava essa medicação e ficava também muito caro para as pessoas que, às vezes, têm algum recurso que possam comprar, ficava muito caro. Então, agora, com o medicamento sendo fabricado aqui no Brasil, aprovado pela Anvisa, consta da lista do Rename, o governo poderá, o poder público poderá fornecer a todo aquele que é portador dessa doença, de fazer a aquisição desse medicamento sem ter que pagar imposto de importação. Enfim, é uma conquista muito grande para as pessoas que têm essa doença rara, que é a atrofia muscular espinhal. O deputado Bruno Lamas, por meio de projetos de lei, pediu a flexibilização no comércio de distribuidores de medicamentos de uso humano. O deputado avalia que os procedimentos exigidos para o setor estão impedindo a geração de oportunidades e de negócios. Nós sabemos que pequenas empresas, até mesmo as grandes empresas no Brasil, sofrem com o excesso de burocracia, com os gargalos, com as dificuldades que se é empreender em um país como o nosso. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Eu fui procurado por representantes do setor mostrando que aqui no estado há ainda mais burocracia, mais dificuldades. Tem municípios que têm uma regra e que cumprem a regra com o olhar na legislação nacional e outros que se forem aplicar 100% dessa regra vão expulsar as empresas de dentro. Eu estou aqui dizendo que regras têm que ser cumpridas, que a vigilância sanitária, que a Anvisa tem que exercer o seu poder de fiscalização, principalmente sobre medicamentos. Mas o que a matéria, de forma objetiva, quer trazer é uma flexibilidade na comercialização de produtos de remédios. Aqui, como diz o dito popular, hoje é uma proibição de que a distribuidora compre distribuidora, ela tem que comprar direto do fabricante. Isso quando chega nas farmácias, quando chega aqui nas empresas capixabas, cria muita dificuldade e atrapalha o desenvolvimento do setor. E assim atrapalha a geração de renda, de emprego e de oportunidades. Eu volto a dizer, eu conheço empresas que estão indo embora das cidades capixabas por conta desses gargalos. Alguns estados já começaram a corrigir a sua legislação e o Espírito Santo agora, através da nossa proposta, e através de um debate saudável, correto, dentro das regras estabelecidas com as cadenas da fazenda, nós estamos fazendo também a nossa parte. Então, é uma mudança na portaria 802 da Vigilância do Ministério da Saúde, que tem 20 anos, ou seja, está defasada e precisa ser atualizado. Nós estamos aqui dizendo que com a aprovação da matéria, nós temos a confiança de que o setor vai deslanchar e de que rendas e oportunidades serão geradas para os capixabas. Em seus 15 anos de existência, o projeto Escolas na Alis já trouxe muitos estudantes para conhecerem a Assembleia. Promovido pela Escola do Legislativo, o projeto está com inovações que vão facilitar ainda mais o acesso à casa. Os alunos ficam atentos a cada explicação. Andam pela Assembleia, conhecem como funciona a casa. Na visita ao plenário, sentam nas cadeiras dos deputados, até simulam uma sessão. Há umas pessoas que vão orientar as crianças e os profissionais que vão trabalhar com as crianças. Os estudantes fazem a visita por meio do projeto Escolas na Alis, organizado pela Escola do Legislativo. O monitor orienta os alunos, explica o funcionamento e a história da Casa de Leis. Em 15 anos, a Assembleia já recebeu mais de 60 mil estudantes. Para os técnicos da Escola do Legislativo, o projeto é uma ferramenta para formar melhores cidadãos. A gente entende que desde cedo, participando da vida política do nosso Estado, a gente vai ter melhores eleitores. O que fica marcado para os estudantes é a experiência. Para eles, conhecer todo o processo legislativo auxilia na decisão por caminhos no futuro e ajuda também a saber como fazer parte da vida política. Se a gente pensa numa formação cidadã e crítica, se a gente quer que a escola seja um espaço de discussão política, então é preciso que as crianças conheçam e respeitem as instituições. A gente precisa sair do senso comum que generaliza a política como sendo algo partidário ou uma visão maniqueísta, é o bem contra o mal. E a gente precisa entender que ideias como o que é uma opinião pública, o que é um posicionamento político, o que é fazer uma oposição política, para sair de uma tradição que a gente tem, muito coronelista, muito tradicional de política, como algo nocivo e não benéfico. E que todo cidadão é responsável pelo que acontece nos espaços de representatividade. E a Assembleia é um espaço que tem se mostrado aberto, é um projeto que você tem há muito tempo, está fazendo 15 anos, que os meninos conseguem vivenciar, ter contato com o representante e ver que está a serviço da sociedade, é estar a serviço de si mesmo. Então se a gente preza para uma sociedade que o jovem seja protagonista, a gente tem que oportunizar visitas como essa. Eu vi que a gente pode fazer a diferença, que a gente é jovem, a gente é pequeno, mas nós não somos um só. E para ajudar na formação de cada vez mais estudantes, o projeto Escolas na Alis deve ser ampliado, vai ficar mais acessível. Uma perspectiva cada vez mais inclusiva, inclusive agora em uma parceria até com a PAI, no sentido de permitir que todos os jovens, adolescentes, possam ter acesso às dependências da Assembleia, conhecer como funciona o Parlamento, o trabalho dos deputados, enfim. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas continue ligado no portal de notícias e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto